Salve, salve rapaziada Toma aí pra iniciar mais um vídeo Como? Vamos fazer mais uma Vou reagir mais um vídeo aí Dessa Outfest É, Fit, né? Outfit E... Mano, bagulho doido, né mano? Rapaziada cola numa festa e... Vamos ver quem que é Quem que é melhor Nas paradas Firmeza total Se inscreve no canal Pra você não perder novidade, mano Segue a gente nas redes sociais E... Tô testando essa nova plataforma, mano Colocando aí Vou começar a fazer reações Firmeza total Espero que vocês gostem Então se inscreve no canal Se vocês gostarem, mano Clique em gostei Vou começar a pedir like agora Nessa porra, demorou? Firmeza total Então sem mais delongas Vou dar o play aqui nessa Babilônia Fechou? É nóis A camisa da Nascrem Foi mil reais É... Falta da White E o emlizão 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 Tô de creme Galera... Opus Chili Beans Paguei 3,99 Chili Beans? Tô ficando louco, menino É o Oscar Galera com a caneta Esse tênis é louco Mas eu não pago não Mentira Do Brás Que conjunto, menino Mentira Você tem cara de mentirosa Então, a mensagem, né? De 2008 E triplotos e R$16,00 A camisa da Pocuelta, né? R$180,00 Padrão Padrão? Vou comprar um cinto desse na Aliexpress Eu paguei o preço de Muteia, né? Eu paguei o preço de Muteia, né? R$180,00 É... O ano foi emlizão A camisa R$180,00 É... Pega aqui o quadro Com o brilho dos passeios E a camisa R$180,00 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 É... Se que dia tá? E o silicone foi quanto? R$180,00 R$180,00 R$2,00 R$2,00 Dois paula R$2,00 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 Finta presente R$2,00 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 O muro é o Brasil. Mentira. E o do? Mentira. E dentro dela tem o que? Que porra é essa, pai? Quatro mil. Pai. Bochete Praça, quatro mil e trezentos. Corneira, Leandras e Unis, mil. Top, mandei fazer, não me lembro. Foi na costureira a vizinha. Oitocentos. Não sabe, tá chutando. Denis, o que que eu honrei? Três mil. Deus, Manguitos. Um like, cara de 679. Putz, que pariu. E o pernê é longo no morder. Primeiro total, mano. Isso aí foi aí, mano. Tá todo mundo reagindo a esses vídeos, tá ligado, mano? Tá todo mundo reagindo a esses vídeos, falando assim, caralho, que bagulho... 13, tá ligado, mano? Isso aí é modinho nos Estados Unidos. Brasil, como sempre, quer pagar a poupa gringaiada, mano. É nóis. É nóis, tá ligado? É nóis. Então, mano... Espero que vocês tenham gostado aí de reação aí, mano. Vou trazer mais. Vou fazer várias reacts. Então, mano, fique ligado. Se inscreve no canal, fortalece nós. Deixa o seu like se você curtiu. Se inscreve no canal. Segue nós nas redes sociais, mano. E até o próximo vídeo. Demorou? E é nóis, papai. Olha o que que tem pra nóis aqui, ó. Pizza sabor de calabresa e borda recheada de cheddar. 40 reais. 40 dom. Demorou? Dom. Então, o próximo vídeo é nóis, pai. Boa! Tchau.